Olá! E nós fomos no nosso primeiro evento de anime aqui no Japão. Primeiro de muitos! Nós vamos conferir o Anime Japan 2022. Se você me segue no Instagram, você já está sabendo disso. Se você não me segue no Instagram, você está se perdendo, porque eu sempre posto as coisas lá na hora que acontecem. Então, você já viu alguns spoilers do que vocês vão ver nesse vídeo lá no Instagram. Resolvi gravar, assim, de novo esse meio vlog, meio gravação aqui em casa, para poder também falar um pouco sobre como foi o evento, o que eu achei, e quais foram as principais diferenças de um evento aqui no Japão para as diferenças de um evento no Brasil, que nós conhecemos muito bem. Tem vários vídeos aqui no canal de vários eventos aí de anime no Brasil, no Rio, em São Paulo, enfim, Comic Con. Então, se você quiser ver, eu vou deixar até uma playlist que eu tenho aí, uma playlist só de vídeos de eventos que eu fui no Brasil. Então, sim, só uma rata de eventos, sim. Porém, aqui os eventos estavam todos cancelados, você sabe muito bem porquê. Desde 2020 que não estava rolando nenhum evento, então esse foi um dos primeiros eventos grandes que aconteceram depois, né, de tudo que aconteceu no planeta. E nós fomos lá conferir o Anime Japan 2022. Tem chá de graça? What? O Anime Japan 2022, ele acontece em Tóquio, no Tóquio Big Site, e até onde eu sei ele acontece, sempre aconteceu, todos os anos, até, né, pandemia. O ingresso não ajeita um caro para os padrões, assim, de valores de ingresso de coisas, assim, no Japão, né, comprando coisas. Custo de vida japonês, o ingresso não foi um valor muito caro. Ele foi 2.300 iens. Só que aqui, pra nós, não é um valor muito caro, gastando e comprando coisas em iens, por um tamanho do evento que foi. O Big Site é um lugar onde tem a maioria desses eventos grandes. A Comic Cat, que também é um evento que acontece aqui em Tóquio, também acontece no Big Site, então, é um lugar onde você também, se você já viu alguns animes, aparece o Big Site, sim. Animes que são sobre animes, né? Uma das maiores diferenças que nós conseguimos observar é que, diferente dos eventos brasileiros, onde você tem um monte de pequenos estandes de gente vendendo coisas e pessoas independentes vendendo produtos e tudo mais, não tem. A gente achou uma única loja de roupa, que era tipo um estandes de loja de roupa, que é uma loja de roupa de coisas de anime, que é de Akihabra, vendendo lá. O resto tudo eram estandes dos estúdios de animação ou das distribuidoras de animação, como a Aniplex ou a Netflix, né? Enfim, também tinha um grande estande da SEGA, com poucos estúdios de jogos, todos os jogos japoneses, então todos os jogos de produção japonesa, né? Tinha um estande da SEGA, tinha um estande de uma outra produtora de jogos e você conseguia comprar os produtos, tendo, assim, coisas assim, plushes, casacos, action figures, todas essas coisas você comprava diretamente com os estúdios oficiais de animação e não, tipo, de uma loja ou alguma pessoa que fez, enfim, eram coisas realmente oficiais. Então essa foi, tipo, a maior grande diferença descarada que deu pra perceber, foi a magnitude dos estandes também. Então é mais um... Os estandes são mais parecidos com a experiência da Comic Con Experience. Tem vídeo aqui no canal da Comic Con Experience pra vocês darem uma comparada. E também menos parecido, mas ao mesmo tempo focado só em anime. Me perguntaram se tinham coisas além de anime. As únicas coisas além de anime que tinham eram sobre jogos, e a maioria dos jogos eram japoneses, então também jogos que tinham a ver com anime, ou animes que viraram jogos, ou jogos que viraram anime. Então eram pouquíssimos os jogos que não eram relacionados com anime. Tinha também alguma coisa ou outra de mangá também. Você conseguia ver... Nos estandes dos estúdios de animação tinha os mangás, assim, as artes dos mangás pra você ver. E os estúdios, eles eram muito mais, tipo, de showcase dos principais animes, das principais animações de cada estúdio. Então tinha muita coisa de Kimetsu no Yaiba, tinha coisa de Jutsu, tinha coisa de... de... do School Idol Project. Tinham vários animes que eu não conhecia, vários animes que foram anunciados no evento do Anime Japan, foram anunciados que vão começar novos, ou animes que foram anunciados novas temporadas. Todos eles foram anunciados no evento do Anime Japan. Então, o meu entender que esse evento, ele é mais focado em anúncios e showcases e mostrar novidades do mundo dos animes, novas figures que os animes vão lançar, que as produtoras vão lançar, novos plushes, novos tudos, que depois desse evento vão ficar lançados oficialmente para o público. Então, se você for, tipo, um entusiasta de comprar coisas exclusivas e únicas, ou ser o primeiro a comprar, esse evento é incrível para isso, porque você consegue comprar coisas que você só encontra nesse evento, ou comprar coisas que vão ser ainda lançadas, então você vai ser o primeiro a ter. Vejo que é muito focado nisso também, e também os estandes tinham, tipo, experiências, então você entrava, não tinha muita coisa que eram interativas com o celular, que você fazia um QR Code, e aí tinha um negócio que aparecia no seu celular, ou você fazia um QR Code, fazia uma brincadeira com o seu celular lá no estande, e você ganhava um brinde, e a gente ganhava um monte de coisa, revistas, bótons, adesivos, a gente ganhava um monte de brinde, que eu achei muito maneiro também, porque a gente não esperava ganhar nada. Ah, é a mesma coisa que tinha ali, mas adesiva. Ah, tem outro adesivo. Baby, é um Naruto. É um adesivo. É um adesivo, pega aí, pega aí. Ai, já chegamos ganhando brinde. É. Aí, a bolsa, quer a sacola? Não, só pegar, pega aí. Obrigado. Bota aí, bota aí. Pronto, você queria tanto essa sacola? Eu queria mesmo. Vou botar só a sacola dentro da sacola. Ainda tem os bagulho aí dentro. Melhor caracterizar. Pronto, agora sim, hein. Não sei nem o que quer ir, Fire. Baby, Kobayashi-san! Sobre cosplays. A diferença de cosplays, cosplayers, nos eventos brasileiros, e a diferença dos cosplays e cosplayers nesse evento que a gente foi em específico. Estou falando desse evento em específico, não que todos os eventos de anime daqui do Japão sejam assim, mas a maioria dos eventos brasileiros são iguais, e eu acredito que, provavelmente, os eventos aqui no Japão pretendam irem mais conforme eles forem sendo liberados e foi rolando. Então, conforme tudo isso for acontecendo, eu vou indo e vou vendo e se realmente é um padrão deles serem assim. Mas nesse evento em específico, os cosplayers tinham uma área específica para você ficar, que era literalmente só uma área aberta, que estava lotada de gente, lotado de fotógrafos, tipo, gente com equipamento, tipo, muita gente com muitos equipamentos. Eu sei que nos eventos brasileiros a gente encontra vários fotógrafos com equipamentos, né? Fiz a verdade com vários fotógrafos de cosplays nos eventos de anime, mas dessa quantidade absurda de gente eu nunca vi. Era, tipo, assim, como se todas as pessoas tivessem um equipamento fodarão, assim, de fotografia, luz, e eles ficavam carregando aquilo, uma linha, um monte de... Nossa, eu nunca vi isso. Era muita gente. Eu não sei se todos eles eram fotógrafos profissionais, a maioria devia ser só amador e entusiasta de fotografia e que gostava dos equipamentos, mas tinha muita gente. Então, os cosplayers, eles ficavam nessa área, assim, e aí fazia fila de fotógrafos, literalmente fila, eu não pude filmar a área, cosplay, só podia tirar foto na área, não podia filmar, mas eu fiquei assustada com a quantidade de gente que tinha. Os cosplayers ficavam nas paredes, assim, como se fosse tipo uma salona, assim, aí ficava cada cosplay assim, tipo, pá, 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 na parede, e aí uma fila, 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 fila de fotógrafos pra tirar foto. Os cosplayers, pra poder ficar nessa área e pra poder ficar parado numa parede, eles tinham que fazer uma inscrição lá pra poder ter o seu espacinho, e os fotógrafos entravam e saiam livremente, assim como nós, né, civis também, assim, entravam e saiam livremente e podia tirar foto também se você só quisesse tirar foto com o seu celular. Muito maluco, quase não vi cosplay andando no evento em si. Ai, eu tô duro! É uma bolsinha de moeda que tem. Muito bom! Ai, Dragon Ball! Estavam vestidas normais, eram os cosplays, e tinham pouquíssimos andando vestidos de cosplay pelo evento. Foi, eu achei, uma coisa muito, 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 muito diferente. Vocês vão ver aí pelo que eu tô filmando como é que são a cara das pessoas e a vibe das pessoas. É só, eu não achei o evento ruim comparado com brasileiro, é só, literalmente, uma vibe completamente diferente. Não tenho preferência evento brasileiro ou evento japonês ainda, não sei, eu gosto muito dos eventos brasileiros, sempre me divito bastante. E esse evento foi muito mais parecido com uma vibe mais Comic Con Experience, só que ainda muito mais, assim, séria do que a Comic Con Experience, porque eu sinto que a Comic Con Experience ainda é um pouco mais caótica, mas uma outra vibe. Então, acho que ele fica ainda, assim, um pouco diferente. Uma coisa diferente também é que o Tokyo Big Sight, ele tem uma área só de restaurantes, eu acho que eu não filmei a área de restaurantes, mas ele tem uma área só de restaurantes, então, dentro do evento você só encontra Vending Machine, uma areazinha só de Vending Machine pra você comprar bebida e uma comidinha muito rápida. Então, comer, 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 comer mesmo, você sai, meio que sai do evento, você vai pra uma outra área que só tem restaurantes, e um restaurante, tipo, restaurante mesmo, que você entra, vai lá, compra, senta, enfim, eu achei isso muito bom, muito diferente do que você estar dentro do evento e tem uma praça de alimentação, enfim, todo mundo junto, umas comidas assim, menos variedade, então, se você poder sentar num restaurante, nossa, faz toda a diferença, a gente, no meio do evento a gente sentou, foi comer e continuou o evento, tipo, renovado. As atrações, a maioria das atrações que eu reparei, eles eram dubladores, eu não me lembro se tinha atrações confirmadas que não sejam dubladores, tinha alguns estantes que tinham um palquinho e aí eles iam ter os dubladores, ou pessoas relacionadas àquele anime, então, talvez tivesse o mangakau, pessoa do estúdio, pessoa que animou, diretor e tudo mais, não tinham bandas, foi uma coisa que me perguntaram se tinham bandas, não, não tinham bandas e tinha uma coisa muito Q&A, assim, tipo, entrevista com as pessoas do anime, então, eu sei que a maioria era dublador e provavelmente também deveriam ter outras pessoas relacionadas à produção do anime, e é isso, essa foi um resumão, assim, do que eu achei do evento, o evento aconteceu por dois dias, vinte e seis e vinte e sete de março, né, aqui de vinte e vinte e dois, a gente vai passar por todos os panfletos e coisas, e a gente só comprou duas coisas, e tem um papel aqui dentro, eu tentei muitos, ai, olha, é da loja, vende coiquinha do Shingeki, ah, esse daqui é um panfleto da loja que a gente, que você comprou o bagulho, da Cospa, Cospa.com, e tem aqui, ó, o mapinho onde tem as lojas, aqui eu compro um, posso abrir? Pode, como é que ela não disse? Jinbe, e vem com, Diogo vem com um shortinho, é completo, ah, a gente não sabia que vinha com um shortinho, não sabia, nossa, é bem transparente o short, hum, ó, então, um short, nossa, ele não tem zíper, é de botão, e amarrar, e uma corda, é bem tradicional, ó, é uma roupa de veraneio, é, bem transparente, é, parece uma saída de praia, hum, né, ou você usar de praia, assim, né, e o que eu comprei, uma satoquinha, da menina do Yuru Camp, as compras acabaram, mas, tem um, esse aqui é o mapa do evento, com mais um monte de outras informações do evento, isso a gente pegou lá, aí tem aqui o mapa, bem legal, sempre bom ter mapas, adoro coisa, acho que tem mapas, mas a gente ganhou, pegou um monte de panflete, esse aqui é de um jogo, porque a gente sofrebeu, ter coisa de jogo no evento, né, não imaginei que fosse ter, esse aqui é do Sky, Children of the Lights, que na verdade é um jogo de 2019, né, que tava escrito lá, não sei porque que tava aparecendo agora, que isso, tem o QR Code aqui, será que vem alguma coisa, olha, uau, tem figures, não agirei que tem nenhuma, esse é esse negócio da eFire aqui, que é da sacola lá, que a gente pegou, sacola enorme, hum, ah, esse daqui é o negócio de, que era do lugar que tava mostrando, onde ficam os lugares de anime, anime, ah, anime turismo, anime turismo, 88.com.ja, foi interessante, um dos estandes que tinham lá, é, tinha, como é que chama, várias, várias imagens de locações, onde são os animes, tipo, anime locations, né, passados no Japão, aí tinha um mapa, vê esse anime passado aqui, aí tinha um mapa com várias setas dizendo os lugares, aí a gente tirou foto de um monte de lugar e tinha esse papel e esse daqui, aqui ó, Japanese Anime Spots, e esse carimbinho também, aí eu acho que tem tipo, que é legal que tinha em inglês, tinha em chinês, japonês, em inglês, adê, Japanese Anime 88 Spots, 2022 Edition, fans in the location, regions, Japanese Anime and Spots, Rosa, anyway, anual Anime Spots, web, voting for Japanese anime fans all over the world, travel through, olha, tem um mapa aqui, ai, Diogo, tem aqui os animes e os lugares, onde que é passado cada anime, irado, guardar isso aqui, vou tirar uma foto e guardar a foto, não tem mais, ah, isso daqui era do stand que tava rolando várias coisas, tinha um horário, tinha alguma coisa dele, alguma rola alguma coisa de pokémon, tava tendo, ia ter os dubladores do Naruto, comemoração há 20 anos, esse aqui é a grade horária, é desse, ah, Terebi Tokyo Haruenime, ah, adesivo, o adesivo do Naruto, dos 20 anos do Naruto, é legal, vários, teve o adesivo também do, de gamba, também é legal, Toro Animation, enfim, Toro, nossa, vamos fazer aniversário, sobre os animes da Toro Animation, acho que deveria ter, tipo, o lançamento também, em data, olha, falando sobre os dubladores, Dr. Stone, esse anime aqui tá super em alta, eu acho que são, tipo assim, mais explicando o que você ia ver lá no, que é, é tudo que tava nesse, 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 stand aqui, ah, o anime bonito lá das Sakuras, vai estrear dia 20 do 5, uma sexta-feira, não sei que anime é esse não, mas é bonito, também é adesivo, tem esse daqui, que vem um saquinho, bravo, nossa, e eu acho que tem um adesivo aqui dentro, oh, que isso? ah, outro adesivo igual, ah, outro adesivo igual, que isso aqui, ó, olha, olha o adesivo da menina do Inuyasha, não é? é, não é? uhum, ah, que bonitinho, do, da revista, mas, olha, essa é do, de Mura, mas tem vários animes aqui, nossa, eu acho que são animes que vão estrear, provavelmente, aquele de futebol lá, que também vai estrear, e deve, tipo, dando as informações do anime, sabe? uhum, do Rubel, que vai ter próxima temporada, nossa, são vários mini posters, isso aqui, que coisa de desenhar, ó, um poster desse daqui, um poster do Mushoku Tensei, não, do Slime, é, o joelho do Slime, poster do Ruby, um poster do, mini poster, né? é, desse daqui, não sei o que é, esse da Unfall é do, Black Star Rock Shooter, é? é legal, mas acho que vai ser legal, esse daqui é de Live Action, não sei o que é, ó, o anime de Golf, um anime de, sei lá, esse aqui, o do, nossa, esse aqui tem uma folha mais grossa, esse daqui do, do Coisinha, olha, olha, Diogo, uau, tem a escalação inteira aí do time, do time de, de futebol, e esse daqui, esse aqui é pra coisa que tava vendendo lá, sempre, não sei o que, não, 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 e esse aqui, mais revista, Guidebook Special Edition, esse aqui é de Gundam, olha, pra quem gosta de Gundam, uau, tem um pôster, uau, maneiro isso, hein, esse aqui é um 100 mesmo, nossa, outra sacola, tem um, acho que é um marcador de página, parece, não sei o que isso é, mas é muito bonito, ó, o que é isso aqui, ah, esse aqui é pra pagar de cartão de crédito, a minha enganou, e, mas você pode fazer o cartão de crédito com skin de anime, né, é, pode fazer o cartão de crédito com skin de anime aqui, aí tem os, os skin aqui, ganhou um bóton desse, desse negócio aqui, e um chá, matcha, matcha rata, e acabou, é isso, e é isso, me sigam no Instagram pra saber de próximos eventos que eu estarei indo, pretendo ir no máximo de eventos que eu conseguir ir dentro do possível, e é isso, vamos aí, espero que os eventos continuem, agora abrindo e rolando e acontecendo, tá bom? Então tá bom, é isso, fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam seus sonhos e estudem. Tchau!